Amores, hoje eu trago uma loja que é referência aqui no Shopping Albraz, vestidos em 3 por 100 reais, conjuntinhos também lindos, cada um mais maravilhoso que o outro, 3 por 100 reais também, mas aqui a loja trabalha com uma variedade incrível e é direto da fábrica, diretor fabricante, mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês, então vem! E como você encontrar a loja Emily Modas? Nós estamos aqui na rua Rodrigo dos Santos, Shopping Albraz, loja 175, então é facinho de vocês encontrarem a loja, fabricante direto e trabalha com uma grande variedade de moda feminina, vestidos cada um mais maravilhoso que o outro. Gente, eu já vou aproveitar e mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, mas é claro que eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês acessarem direto e já falar com a loja. Começando, dando uma boa notícia, meus amores, ó, vem pra cá! Conjuntinho, cada um mais maravilhoso que o outro, 3 por 100 reais, daquele tecido Duna bem encorpado, a qualidade excelente com o bolsinho, veja que atrás ele tem o detalhe pra fazer a amarração, 3 por 100 reais, cores variantes aqui pra vocês, ó, 3 por 100 reais. É uma notícia boa porque esses conjuntinhos são sucesso de vendas, ainda mais no tecido Duna, com as estampas cada uma mais maravilhosa do que a outra, olha só quantas opções bacanas, 3 por 100 reais, tá show, né? Não perca essa oportunidade. Vestidinho também temos e 3 por 100 reais, aquele modelinho ciganinha que veste até 1,46, olha que maravilha! No tecido Duna bem encorpado, ainda acompanha a faixinha 3 por 100 reais e cada um mais um do que o outro, olha só quantas opções de estampas bacanas aqui pra vocês, da Emily Modas, é show demais! É qualidade e precinho maravilhoso pra vocês arrasarem nas vendas, ó, várias opções de estampas, a loja manda catálogo pra vocês, então confira os demais modelos e estampas, tudo via WhatsApp. Que é show demais, ó, não fica de fora! Pra comprar aqui presencial acima de 4 peças, você já leva pra revenda no valor de atacado que tá bacana, dá pra comprar pro seu próprio uso, não dá, meus amores? Ó, 4 pecinhas você já varia aqui, já leva pra revenda aí pra você também. E pra enviar, a loja faz envio pra todo o Brasil, notícia boa, acima de 10 peças. Lembrando, meus amores, que é direto da fábrica, direto do fabricante aqui pra vocês. Só pra vocês terem noção da variedade de estampas, eu vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês, ó, dos modelos plus size, que atende até o manequim 46. Os modelos que são 3 por 100 reais, no tecido duna, a qualidade é excelente, uma ótima gramatura de 3 por 100 reais. E veja como fica na manequim, show demais! Então não perca essa oportunidade. Agora, meus amores, ó, não para não! Aqui nós temos tantas opções de modelos que eu estou assim, ó, de queixo caído. É uma loja que é referência aqui no Shopping Albrais e que eu adoro trazer pra vocês. Olha só quantas opções bacanas. Esse aqui, ó, com lastec. Olha só esse outro modelinho aqui, bem soltinho, também maravilhoso. E todos os modelos aqui no tecido duna, bem corpado, que é bem bacana isso. 40 reais, e veja, ó, que é um modelo forrado, 40 reais. Esse aqui, ó, também forrado, olha isso, gente, forrado, 40 reais também. Tá show demais e é uma loja que é fabricante pra vocês. Olha só, maravilhoso também, o mais ajustadinho. 40 reais também esse aqui, ó, e olha só que maravilha. Vou só mostrar aqui pra vocês, ó, tem um detalhe aqui, ele tem elástico, tá, ó. Tem uma boa elasticidade, tem esse detalhe aqui nas laterais, ó, pra você ajustar. Estampas variantes, tá bom, meus amores? Tem muitas opções de estampa, ó. Vou pegar uma azul aqui só pra vocês verem, olha isso, que bacana. Olha quantas opções aqui, maravilhosas. Nude é sucesso sempre. Estou de queixo caído. 40 reais esses vestidos. É pra vocês arrasarem mesmo nas vendas. E aquele modelinho que atende uma moda evangélica, uma moda cristã, olha que maravilhoso, lindo. Repare que ele tem os botões encapados, é um modelo forrado com bolso, olha que maravilha, gente. Atende aí uma moda evangélica, ó, uma moda comportada, né. Ó, com esse lasteque aqui, esse prinçado aqui que está maravilhoso, com botãozinho encapado, Manguinha Bufante, pra vocês, olha só que maravilha. Quantas opções de cores, bacana. Por 50 reais esse modelo mais comportado, pra vocês fazerem sucesso mesmo, ó. Cada um mais lindo do que o outro. 50 reais o estilo moda evangélica, moda comportada, moda cristã. Atende vários públicos. E esse modelinho aqui, meus amores, atende até um manequim 46. Longos divino também temos aqui, meus amores, olha que maravilha. A estampa é linda, uma estampa nude. Agora vamos falar um pouquinho de qualidade, ó, o acabamento perfeito das costuras. E ele tem esse elástico aqui, tem um detalhe pra fazer ajuste na cintura. Atende aí até um 46 por 50 reais. Estampa, nós temos aqui, ó, uma infinidade tão grande de estampa que vocês não têm noção. Olha que maravilha. Cada um mais lindo do que o outro por 50 reais. Vestindo até um manequim 46. É sucesso de vendas essa loja, é por isso que eu adoro trazer pra vocês. E olha que maravilhoso também, o tecido Duna bem encorpado. Modelo com lasteque atrás. E veja aqui atrás, ó, que ele é forrado, tá, ó. Atendendo até o manequim 42 por 50 reais. Estampa, temos também uma grande variedade de estampas nesse modelo aqui. Olha só quantas opções bacanas. E tem muito mais, tá bom, meus amores? 50 reais também, essa opção aqui de alcinha com bojo. Então, ó, tem vários modelinhos de alcinha com manguinha, um mais confortado, ó. Então não fica de fora, tá bom? Cada um mais lindo do que o outro, 50 reais. Conjunto também temos naquela saia transpassada, pariô. Olha só que maravilha. Cada um mais lindo do que o outro. Veja que ele tem bojo aqui, olha, no cropped. Dá pra fazer amarração no tecido Duna também encorpado. Uma excelente qualidade com muitas variações de estampas. Olha só que maravilhoso. E o precinho que é mais maravilhoso ainda, 45 reais desses conjuntinhos aqui, ó. Modelando até o manequim 42. Veja o nude que está lindo, gente. Olha que maravilha. Cada um mais lindo do que o outro, por 45 reais. Meus amores, ó, esse valor que eu estou passando é no atacado, tá bom? Valor no atacado, acima de 4 peças na loja presencial. E pra enviar acima de 10 peças. Mas o legal também é que você pode variar à vontade. Vestidos, conjuntos, conjuntinhos. E ficar à vontade pra fazer os seus pedidos. 10 peças já envia pra todo o Brasil. O conjuntinho tá aqui na manequim só pra vocês verem como veste. Meus amores, a qualidade é excelente, tá? Tem bojo. Atende até um 42 por 45 reais. Veja só esse vestido aqui, maravilhoso. Que atende a moda evangélica, uma moda comportada. Os botõezinhos encapados, palo de lasteque, forrado. Lá dentro tem várias opções de estampas. Vamos lá? Gente, olha só. Aquele modelinho com lasteque atrás que eu mostrei nesse instante pra vocês, ó. Aqui tá na manequim, só pra vocês verem. Tem um caimento perfeito, tá, gente? Agora, esse aqui, moda comportada, meus amores, moda evangélica, é sucesso de vendas. Se você trabalha com moda evangélica e moda cristã, 55 reais num atacado presencial acima de 4 peças pra enviar 10, ó. Botão encapado. Aqui por dentro, ele é todo forradinho aqui por dentro. Tá, manguinha bufante. Veja que a gramatura do tecido é excelente. Tem uma excelente qualidade. Esse aqui também é o comportadinho com variações de estampa. Tem um caimento perfeito. Gente, ó. Modelo moda evangélica que é sucesso. Eu já peguei aqui só pra vocês verem melhor. Com os botões encapados, forrado. A saia forrada, tá bom, meus amores? Uma qualidade excelente. A gramatura tá show, né? 55 reais num atacado. Aqui em cima, ó, tem muitas opções de estampa. Porque a loja não dá nem pra colocar todas as estampas aqui expostas. Mas vocês também podem estar conferindo tudo no catálogo, via WhatsApp. Meus amores, ó. Não para, não. Quem disse que parou? Eu falei que tinha parado? Não. Olha só, maravilhoso também. Ele tem Nostec aqui na cintura. Tem esse prensadinho. Eu mostrei só de longe ele pra vocês. Mas eu já peguei aqui, forrado, ó. Veja o tecido com a qualidade excelente. Tem bojo. 40 reais. Esse valor é no atacado. Acima de 4 pés, tá bom, meus amores? Querem conferir mais? Querem? Catálogo, via WhatsApp, tá bom? Que a loja vai mandar pra vocês. Agora aqui dentro, ó, nós temos mais opções de estampas, de modelos. Que vocês podem estar conferindo tudo no catálogo. Via WhatsApp. Não acaba não, meus amores. Olha só o macaquinho que eu já peguei aqui. Já estou deslumbrada. Ele tem bojo. Forradinho aqui por dentro, ó. Ele parece um vestidinho. Show demais. Mas é um macaquinho, ó. Show demais, né? Lindo demais. 45 reais. Atacadinho aqui da Emily Modas pra vocês. Notícia boa que a loja faz envio pra todo o Brasil. Os demais modelos vocês vão conferir tudo via WhatsApp. Vindo a loja. Fala que você veio através da Superchic pra ajudar meu trabalho, meus amores. E se não poder vir, a loja faz envio pra todo o Brasil. Lembre-se também que é loja de confiança, tá? Fornecedor e fabricante. De confiança pra você aí que revende, você é lojista, você é empreendedor. Não perca essa oportunidade. Porque essa loja é show demais. É maravilha, é maravilha. A qualidade é excelente. Eu assino embaixo, tá bom, meus amores? Deixando aí um like. Se inscrevendo no canal. Beijo, beijo. E aí E aí E aí Obrigado.